Paz e graça a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Bom, hoje, em rápidas palavras, nós vamos fazer uma nota de repúdio ao ancião Arquimedes Azol. Ele atendeu a reunião da mocidade no dia 13 do 6, às 15 horas, e ele soltou uma frase. E essa frase eu e a minha esposa, uma Oliver, nós repudiamos, ok? Então, eu vou passar aqui a frase logo em seguida, eu vou passar a palavra pra minha esposa. Vamos lá. A frase que ele soltou às 15 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Ele soltou a seguinte frase, abre aspas. Falando de coisas da igreja que eles não têm competência nem de cuidar da sua própria vida. Fecha aspas. Passo a palavra à minha esposa, uma Oliver. Estamos aqui, nessa noite, fazendo essa nota de repúdio ao Senhor, que com muito respeito, eu trato por Senhor, o Senhor Arquimedes Azol, que ele é jornalista e é um ancião da CCB. Uma pessoa a qual eu tinha uma admiração por ele, pois tive poucos cultos com ele, mas os poucos cultos que eu participei, aonde ele ali pregou a palavra, eu vi verdades nas coisas que foi pregada por ele. Porém, hoje eu me sinto, como eu posso dizer pra vocês, decepcionada, porque eu não imaginava escutar isso da parte desse irmão, desse Senhor. Senhor, pois é um Senhor que, além dele ter um conhecimento, ele tem formação, ele tem base pras coisas, foi de uma tamanha ignorância aquilo que ele tem falado. Inclusive, nesse culto, ele até fala que a gente não devemos criticar a obra de Deus. É verdade, concordo com ele, mas a obra de Deus não é a CCB. Portanto, a CCB, ela não está livre de ser criticada quando ela erra. Assim como ela também não poupa as pessoas quando erram e ela as critica, jogam pra fora da igreja e usam ali aquela pessoa de escárnio. Então, hoje, a minha nota de repúdio a esse Senhor, a qual ele disse que nós críticos não temos nem competência pra cuidar da nossa vida. Olha, o meu esposo tá aqui, pra quem quiser saber um pouco dele, ele tem o seu perfil no Likindin, que é um perfil profissional, aonde ele é formado, ele agora está fazendo a sua pós-graduação. Eu também tô me formando já no terceiro curso na área de mecânica automotiva. E esse Senhor diz que nós não temos competência nem pra cuidar da nossa vida. E aqui, hoje, eu vou um pouco mais longe aqui nessa crítica com vocês. Eu vou mostrar pra vocês agora uma coisa de foro íntimo. Mas, porque aqui, no nosso canal, nós não precisamos mentir e nem usar máscara como as pessoas da CCB. Não digo todas, porque tem gente, sim, boa, tem gente fiel lá dentro. Mas tem aqueles que usam duas máscaras. Então, nós não precisamos usar disso. Nós tecemos os nossos comentários aqui contra a ideologia pregada pela CCB. Não contra as pessoas. Esse Senhor nos ataca, ataca os críticos no âmbito pessoal, falando que nós não temos competência nem pra cuidar da nossa vida. Hoje eu vou dizer pra vocês um resumo da nossa vida. Eu cuido, eu sou a única filha que cuido de uma mãe idosa. Eu tenho um filho deficiente. Meu filho passou por 21 cirurgias. E eu nunca precisei de pedir nada pra ninguém. Muito menos pra esse Senhor que chamou os críticos de incompetente. E pra provar pra vocês que nós não somos incompetentes, que nós temos competência e temos as rédeas da nossa vida, eu vou mostrar um negócio pra vocês. Isso aqui é uma pasta. Essa pasta, todo ano, começo do ano eu monto essa pasta. O que é essa pasta? É todas as contas que nós pagamos durante o mês. Então, eu vou mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra ver. Tá meio velhinha. Mas aqui, ó. Contas de água. Contas de luz. Não vai dar pra vocês verem bem. Mas... Acho que talvez desligando um pouco essa daqui, ó. Sim. Vamos ver aqui, peraí. Aqui, eu acho que mais ou menos assim. Essa daqui são contas de telefone. Essas daqui são contas... Vou levar pra vocês mais perto da câmera. Pra vocês verem. Aqui, ó. Isso aí. Isso é o convênio médico. Convênio médico. Pago. Qualicorp. Entendeu? Essas daqui... Unip. Contas de faculdade. Isso aqui é a pós-graduação do Michel. Esse daqui... Esse daqui... Eu vou mostrar pra vocês. Tirar aquilo da frente aqui. Ó. Itaú, Visa. Cartão de crédito. Esse daqui, ó. Porto seguro. Seguro do carro. Seguro do automóvel. Esse daqui... É outra conta de... Outro cartão de crédito também. E... Temos outro cartão também. Porque somos incompetentes. Mas temos três cartões pagos. Ó. Vocês podem ver que é do Itaú também. Então... Eu tô mostrando isso aqui pra vocês. Porque segundo o senhor... Arquimedes... Ele diz que nós somos incompetentes. Mas se você for na Polícia Federal... Se você for na Polícia Civil... Se você for no Supremo Tribunal Federal... Se você consultar o nosso nome em qualquer instância da Justiça... Não vai constar nenhuma coisa contra nós. Se vocês buscarem o nosso nome na internet... Vocês não vão ver o nosso nome em nenhum processo. Envolvido em nenhum escândalo. Nenhum. Verdade. Nenhum. Estamos envolvidos em nenhum bobo. Em nenhum desvio de dinheiro. Não estamos envolvidos... Na destruição de alma e nem de vida de ninguém. E isso porque isso aqui... É uma prova da nossa incompetência. Isso aqui... É uma prova da nossa incompetência. Tem contas aqui... Água. Água. Luz. Por exemplo... Eu vou mostrar uma pra vocês aqui, ó. Luz. Olha, pessoal. Luz. Vou botar bem perto da câmera. Se vocês verem aí... Tá marcando... 28 de junho. Já está paga. Porque é assim que nós trabalhamos. É assim que a gente... Mostra a nossa incompetência. As nossas contas tudo pagam. Pagam no dia... Não sei se dá pra ver. Pagam no dia 10 do 6, tá? 10 do 6. 10 do 6. Nós temos o controle das nossas contas. Tudo bem detalhado. Graças a Deus a minha esposa tem essa competência de sempre arquivar todas as contas. Tudo bem certinho. Eu também tenho um arquivo no Excel onde eu também faço os meus levantamentos. Então eu sei quais são os nossos gastos. O que que entra e o que que sai. Tudo no detalhe. E ela guarda todos os papéis. Tudo na comprovação. Tudo certinho. Já pra que ninguém aponte o dedo pra nós. E inclusive, se vocês quiserem, qualquer um que quiser, estão convidados a entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp e das redes sociais. Vocês estão convidados a virem conhecer a nossa casa. A virem passar um dia conosco pra vocês verem o nosso dia a dia. Mostrarei pra vocês essa pasta pessoalmente. E ainda por cima, eu tenho outras cinco pastas porque eu guardo todos os comprovantes dos últimos cinco anos. Eu tenho por meta pra mim sempre guardar os últimos cinco anos de todos os pagamentos que eu faço. Aí conforme um ano chega novo, eu desfaço de um ano atrás. E mantenho sempre cinco anos de comprovantes aqui pra provar pra qualquer um a nossa incompetência. Então, o seu senhor Arquimedes deveria medir as suas palavras e você lutar contra os críticos na parte ideológica. Você perdeu a oportunidade de ganhar pessoas pra dentro da sua igreja. Porque se vocês querem ganhar os membros de volta, se vocês querem ganhar novas almas, use o tempo de vocês orando, fazendo milagre, fazendo obra. O tempo que você gastou falando contra os críticos, poderia ter contado uma obra que você viu agora durante a pandemia. Alguém que você ungiu e Deus curou. Do Covid. Alguém que você orou e Deus libertou. Você poderia contar uma obra de alguém que estava desempregado e você orou e Deus abriu a porta. Porque é muito fácil querer atacar no âmbito pessoal pessoas que você não conhece. Eu não ataco o senhor. Eu não ataco o senhor. Sabe por quê? Porque eu não conheço a vida do senhor. E ainda que eu soubesse, o meu trabalho é contra a sua ideologia e não contra a sua pessoa. Então, você chamar as pessoas, os críticos, de pessoas incompetentes, isso nos atingiu. Eu não falo por todos. Incompetentes de reger a sua própria vida. Sim, eu não falo aqui em nome de todos os críticos. Porque nós não conhecemos pessoalmente todos os críticos. Mas nós podemos falar por nós. E por nós, a nossa incompetência está aqui. Todas as nossas contas do mês paga antes das datas de vencimento. Nós temos os comprovantes dos últimos cinco anos. E graças a Deus, nenhum dinheiro foi através da CCB. Nenhum dinheiro foi usado para pagar essas contas de forma ilícita. Tudo mediante ao nosso trabalho. Mediante as coisas que nós fazemos para nós conseguir manter as nossas vidas. Tá bom? Então, fica aqui a minha nota de repúgio ao Senhor, que não me conhece, que não conhece a minha vida. Não sabe o meu deitar e nem o meu levantar. Mas acha que tem competência para me julgar de incompetente. Tá bom? Eu acho incrível ouvir isso de uma pessoa tão estudada. Tão estudada que o Senhor fala que é. E eu acredito que o Senhor seja. Só que o Senhor só usa a sua inteligência para aquilo que lhe convém. Porque o Senhor, nesse mesmo culto, fala que as pessoas não devem criticar a obra de Deus. Não devem questionar. Só devem somente calar e aceitar. O Senhor trabalha com a quinta emenda da Constituição. Que é a liberdade de expressão. E quando o Senhor fala, durante o culto, que as pessoas não podem, não podem criticar, não podem analisar, não podem questionar nada. E tem que ser cordeirinhos, ficar calado mesmo. Quando o Senhor fala que a gente não pode questionar nada. O Senhor está ferindo a quinta emenda da Constituição. A Constituição é a mãe de todas as leis. O Senhor não está cumprindo a Constituição. E é engraçado que o Senhor trabalha com esta Constituição. Porque o Senhor trabalha em jornal. O Senhor trabalha com veículo de comunicação. Onde o Senhor ali trabalha com a sua opinião. Então, o Senhor usa dessa lei. Para que o Senhor possa fazer suas matérias. Para fazer o seu trabalho. Então, isso muito me chama a atenção. Que o Senhor só use quando é a seu favor. Mas quando é para favorecer os outros, aí a lei não existe. Isso porque a CCB, ela cumpre todas as leis. Isso porque ela cumpre todas as leis. Mas o Senhor passou por cima desta lei. Da liberdade de expressão. E hoje, eu estou fazendo uso da internet paga por mim. Da minha liberdade de expressão como cidadã brasileira. E fazendo essa nota de repúdio ao Senhor. E eu espero, eu espero que o Senhor coloque a mão na consciência e se retrate. Não comigo, não com o Michel, não com os críticos. Mas com o Senhor mesmo. Porque o Senhor faltou com moral e caráter contra aquilo mesmo que o Senhor estudou e trabalha com ele. Tá bom? Eu também faço a minha nota de repúdio. Eu agradeço e reforço também o nosso querido irmão Ricardo Adan. Que hoje pela manhã também fez a nota de repúdio dele. Reforçando aquilo que a minha esposa disse. Eu estou indo para a minha terceira faculdade. Minha pós-graduação estou finalizando agora. Fiz administração, gestão comercial. E agora gestão de recursos humanos. Tenho 48 cursos na minha carreira profissional. Graças a Deus minha carreira, assim, com uma reputação muito limpa e libada. Em todas as empresas por onde eu prestei os meus serviços. Gerei, consegui formar, assim, centenas de profissionais. Graças a Deus consegui fazer com que muitos profissionais fossem capacitados por intermédio de treinamento, feedback. Por intermédio de relacionamento interpessoal. E isso é muito importante para a evolução não só de um profissional, mas também a evolução do ser humano. E o que eu pude presenciar ontem por intermédio desse culto online presidido por esse ancião foi alienação. Foi simplesmente você ocultar a verdade de jovens que estão ali sedentos por um aprendizado nobre. E eu acho que faltou isso da sua parte. Você pregou resoluções de casos da vida material. Você pregou respostas de uma vida de muito sucesso. Mas você deixou de pregar a essência e a verdadeira caridade que está em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira graça. E tomara que um dia você possa compreender que nós estamos em graça. Você deixou, você perdeu a oportunidade de ter formado pessoas com caráter e com moral acima da expectativa. Porque você aprendeu isso dentro da igreja e dentro da faculdade. Por que você não expurga isso por intermédio das suas palavras? Então também eu deixo uma nota de repúdio. E reforçando as palavras da minha esposa, eu convido a todos vocês, nossos inscritos e não inscritos, a vocês virem aqui em casa. Nós vamos tomar um café junto. Convido esse ancião a vir aqui em casa tomar um café conosco. E ali juntos, além de depois do café, juntos a gente repassar as folhas. E eu vou convidar esse ancião a vir a público e mostrar os documentos da congregação, todas as contas, aonde entra e aonde sai o dinheiro, as construções que foram feitas dentro dessa pandemia, o que vocês fizeram de bom para a CIA, o que vocês fizeram de bom para, por exemplo, famílias que perderam, não tiveram possibilidade de congregar, por exemplo, três famílias que vocês simplesmente esqueceram. Então assim, eu convido esse ancião a vir a público e responder isso diante ao povo. Verdade. Então eu reforço aqui a minha nota de repúdio. E peço a vocês, aos críticos que estão conosco nessa batalha, não de derrubar a congregação. Nós estamos aqui, não estamos aqui derrubando, querendo derrubar o templo na congregação. De jeito algum, nós queremos repassar ao povo que existe uma possibilidade de vocês poderem servir a Deus em espírito e em verdade, não servindo a julgo humano. Porque esses homens, eles só querem saber da tua corretia e do teu dinheiro. Tá bom? E a gente vai, ainda no próximo vídeo, a gente vamos fazer a análise completa da palavra pregada por este ancião. Porque ele prega teoria da prosperidade. Eu ensino ao meu filho que ele tem que estudar, não para ele ser cooperador, ancião, isso. Não, porque tem muito ancião aí de tornozeleira, não é exemplo para ninguém. Tem muito cooperador aí que desviou coleta, não é exemplo para ninguém. O que eu ensino para o meu filho é ele estudar para ele ser homem, para ele viver do suor do rosto dele, para ele ser alguém de bem na vida. Então era isso que deveria ser ensinado dentro das congregações. Era isso que deveria ser ensinado para os jovens. Não ensinar para eles que eles têm uma vida de sucesso, se ele for cooperador, ancião e diácono, for do ministério. Ele tem que ser homem. Você tem que ensinar para os jovens que eles têm que ser homens e mulheres de bem. Independente se eles vão ser ou não do ministério. Não iluda os jovens com essa conversa. Não iludam esse pessoal que ainda está em formação profissional a pegar, achar que a vida dele só vai ser de sucesso se ele for do ministério. Porque nisso muitos até param de estudar achando, não, Deus vai me abençoar porque eu vou ser do ministério. E não é bem assim que funciona. Pois nós podemos ver aí pelo histórico da CCB, não é eu que estou inventando, porque esse ancião ele diz que nós não temos competência para falar das coisas da igreja. Eu passei a minha vida inteira lá dentro. Hoje eu estou há poucos dias de completar 38 anos de idade. Eu vivi 32 anos da minha vida dentro da CCB. Então eu posso falar dela sim. Eu posso falar porque eu conheço. Não estou falando da casa do vizinho a qual eu nunca entrei, não. Não estou falando da igreja do fulano a qual eu nunca visitei. Eu estou falando de uma igreja, de uma instituição que eu passei a vida inteira lá dentro. Que eu fui criança, fui pré-adolescente, fui jovem, fui adulta, me casei estando lá dentro. Então eu conheço, eu posso falar sim. Tá bom? Então a minha nota de repúdio aqui fica para vocês. Entendeu? Me desculpem. Eu fui pesada mesmo nas palavras porque eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo a pessoa tentar nos atacar no âmbito pessoal. Quem é ele para dizer que eu sou incompetente? Eu cuido do meu filho que é deficiente. Nunca precisei de ninguém. As pessoas que me ajudaram, eu sou agradecida a cada uma delas. Que graças a Deus me ajudaram por intermédio de sentir no coração delas. Não foi porque eu fui lá pedir, não. Elas sentiram no coração delas de nos ajudar. E eu não estou falando de ajuda financeira, não. Eu estou falando de ajuda de mão amiga, de ombro para chorar. De amizade mesmo. Entendeu? Nunca precisei de ninguém. Já passei muita situação difícil com meu filho. Mas nunca, nunca, nunca precisei da CCB para isso. E assim, meu filho já foi atendido uma vez pela CCB. Ele recebeu sim uma cadeira de rodas. Entendeu? Mas teve vez que ele foi negado também. E quando foi negado, nós compramos. Deus preparou de outra forma para ele. Mas eles não têm esse direito de julgar quem é competente ou incompetente. Tá bom? Eu acho que uma pessoa com a formação que o meu esposo tem, com a formação que eu estou tendo, porque eu já estou indo para o meu 18º curso. Entendeu? Não trabalho fora, porque eu cuido exclusivamente da minha mãe e do meu filho. Mas mesmo assim, não deixo de estudar. Inclusive, se eu pudesse agora, eu fazia um tour com vocês pela minha casa. Não tenho roupa suja para lavar. Graças a Deus está tudo limpa. Tudo passado e guardado. Minha louça está lavada. Minha comida está feita. Minha casa está limpa. Eu não estou deixando de fazer nenhuma das minhas obrigações para estar aqui. Eu faço todas as minhas obrigações. Cuido do meu filho, cuido da minha mãe. E ainda procuro um tempo para ajudar vocês a conhecer a verdade. E é isso que nos deixa indignado. A pessoa nos atacar no âmbito pessoal, sendo que nem conhece a gente. Nem sabe qual é o nosso nome. Então, reforço também a todos os críticos, nossos companheiros da reforma, a fazer uma nota de repúdio também. Sim, ele merece. Ele merece que ele atacou pessoalmente. Porque ele atacou pessoas. E isso é sujo. Isso é sujo. Tá bom? Gente, Deus abençoe a cada um. Paz e graça a todos. Deus abençoe. E fiquem com Deus. Amém. Tchau. Tchau.